Já pensou em jogar Pokémon e ainda ganhar dinheiro com isso? Você vai ver isso hoje aqui no canal, e é sério, dá pra ganhar muito dinheiro. Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Zubbeper. Play no vídeo de hoje, galera, você vem com mais um vídeo de Pokémon aqui no canal, galera. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o NFT Game Play to Earn de Pokémon, tá galera? Esse jogo aqui, Pokémonster, promete te pagar dinheiro pra você poder jogar jogos de Pokémon, tá? Espera aí que eu vou mostrar pra vocês um trailerzinho do jogo, como que vai ficar, uma cinemática, tá? E eu vou explicar pra vocês o que significa o NFT Game, tá galera? NFT Game são aqueles jogos onde você paga para jogar, ou melhor, paga pra jogar não, né? Joga para ganhar dinheiro, tá bom galera? Então é da seguinte forma, esse jogo aqui vai pagar com uma moeda chamada Poki, tá bom galera? Que são criptomoedas, tá? Essa criptomoeda você pode negociar aí no Market, tá? E o jogo ainda não lançou, tá? Não corre ainda pra baixar, vou te explicar aí. Só que eles estão fazendo um evento aqui de pré-lançamento do jogo, onde que eles vão te dar essa moeda aqui grátis, tá galera? Pra que que eles vão te dar essa moeda grátis? Pra quando lançar o jogo, você conseguir ter Pokémon aí pra você poder estar jogando e ganhar ainda mais dinheiro, tá? Então você vai ganhar de graça aí o jogo, essas moedas, tá bom galera? Então vamos lá, vou tentar explicar mais ou menos pra vocês como que funciona isso. Mas primeiro, cara, eu quero deixar um aviso pra vocês aqui, tá? Eu tenho um outro canal que se chamava, né? Zulco GP Android Games, tá? Só que eu mudei o nome desse canal, tá? E também vou mudar o tipo de conteúdo dele, tá? Esse canal eu falava sobre jogos de Android em geral. Só que eu mudei agora, eu vou falar aqui especificamente nesse outro canal sobre jogos aqui NFT Games, tá galera? Todos os jogos play to earn, tá? Que você ganha dinheiro jogando, eu vou estar postando lá e vou falar um pouco mais sobre esses tipos de jogos lá nesse outro canal. Então se você tem interesse nesse assunto, cola lá, vai estar o link aí na descrição do vídeo. Vai estar lá, Zulco GP NFT Games, tá? Você clica lá, você vai ser direcionado aí para esse meu novo canal. Na verdade, uma continuação desse novo canal meu falando sobre jogos NFT, tá? Bom, galera, então espero contar aí com a ajuda de vocês aí nesse novo caminhada, nesse novo canal, nessa nova meta nossa aqui, tá? Vamos agora voltar para o jogo, tá? Bom, galera, é o seguinte. Como eu disse, você vai ganhar essa moeda aqui pouco, tá? Mas existe uma coisa para se fazer antes de você ganhar a moeda pouco. Vou deixar um link aí na descrição do vídeo, tá bom? Na descrição não, desculpa. No primeiro comentário fixado no vídeo para você acessar essa página aqui. Já já a gente vê essa, tá? Você vai acessar essa página aqui, que é a página do AirDrop, tá? O que é um AirDrop, tá? O AirDrop é onde que eles dão essa moeda no jogo, gratuita, tá bom? O jogo ainda não lançou, mas está para lançar, tá? Não se preocupe, tá bom, galera? Eu estou vendo aqui no computador, mas também vai servir para você no celular, tá? Você pode acessar pelo seu celular também. E também, o jogo também vai existir para celular também. Vai ter o aplicativo dele para celular. Você acessando essa página, você vai descer aqui embaixo, ó. Você vai ver aqui, ó. Deixa eu só traduzir aqui, para ficar mais fácil. Ó, tá vendo? Justa é a whitelist onde vai ter premiar pessoas com token POK grátis, tá bom? Eu não vou falar muito sobre isso aqui, tá? Só que termina aí no dia 9, tá bom, galera? No dia 9 vai estar terminando essa promoção aí e vai até o dia 14, no caso não. Termina dia 9 e no dia 14 aqui vai aqui a distribuição desses tokens, tá bom, galera? Então, cara, o que vocês precisam saber para vocês ganharem isso, tá? Eu vou explicar tudo aqui nesse vídeo de hoje, tá? Então fica aí até o final para vocês entenderem, tá? Para você ganhar esses tokens, você vai precisar concluir algumas tarefas, tá bom, galera? É só você vir aqui nesse link que eu vou deixar no primeiro comentário que eu fiz lá do vídeo, tá? Para vocês saberem tudo o que vocês têm que fazer, tá bom? E vocês vão ganhar aí já entrando no meu link e eu também vou ganhar com vocês, tá bom? Então todos nós ganhamos, tá? Vai participar aqui, ó, para você concluir a tarefa. Você tem que participar do grupo, do canal no Telegram, tá deles? Então você baixa o Telegram aí rapidinho, facinho. E clica aqui, ó, canal do Telegram. E você vai ser direcionado lá e você entra. E lá vai ter a opção de você escolher aqui o canal BR do jogo. É só você entrar em um e entrar no BR também, para você ficar por dentro das novidades, tá bom? Então aqui, ó, você tem que seguir o Pokém Monster no Twitter e no YouTube, tá bom, galera? Nos dois lugares, beleza? Então é muito interessante você fazer isso também, que vai ajudar pra caramba isso aí, valeu? Também você vai ficar por dentro. Aí aqui, ó, tudo que você clicar aqui, galera, você vai ser direcionado para o lugar onde que eles estão falando, tá? Aí você vai ter que curtir, ó, e curtir, marcar três amigos, tá? No Twitter. Vamos clicar aqui no Twitter para vocês darem uma olhada. Olha aqui, ó, você vem aqui, ó, no alfinete aqui, dá-me no alfinete aqui, ó. Você vem cá, ó, vai curtir, retweetar e marcar três amigos aí para você poder estar participando dessa promoção, tá? Depois disso, você vai clicar em enviar e pronto, você vai ser enviado. E aqui vai ficar seu link de referência, tá bom, galera? Onde que você vai ter aí suas referências para poder ganhar mais, tá? Se você convidar mais pessoas, você vai ganhar um pouco mais também, beleza? Como você faz para receber esse token? Eu quero deixar claro para vocês aqui, então pode ser que demore um pouco, tá bom? Eu vou falar isso depois do vídeo, mas primeiro, a gente vai dar uma olhada aqui na cinemática aqui da parada, tá vendo? Aqui é um jogo, vai ter pokémons, tá bom? Vai ter uma gameplay aqui, a gente vai dar uma olhada no vídeo. Olha, provavelmente não vai ser bem assim, mas vai ser mais ou menos parecido. Esse aqui é só o trailerzinho, né? Ó, o trailerzinho da hora. Ó, então aqui é as batalhazinhas. O importante não é a estética do negócio. O negócio é que você vai ganhar dinheiro jogando esse jogo, tá, galera? E o jogo promete você ganhar dinheiro batalhando, capturando pokémons, tá? Fazendo batalhas, PVP e tudo mais. Então tá aí, ó. Vocês podem ver que vai ter na Play Store e na Apple Store também o jogo, beleza? Então, galera, como que vocês fazem pra vocês poderem conseguir aí uma carteira pra vocês poderem usar aqui, ó. Quer ver? Porque aqui, ó. Tem que vocês cliquerem em enviar aqui, ó. Quer ver, ó. Enviar. Aí eu vou pedir pra você colocar o seu link do perfil do Twitter, tá? Não é o seu arroba do Twitter, é o link do perfil do Twitter, beleza? E aqui, ó. O seu nome de usuário do Telegram, tá? Você vai botar o seu arroba lá do Telegram, beleza? E aqui, ó. Seu endereço da carteira BSC, tá? Como você consegue essa carteira BSC? Você vai aí na Play Store, tá? Ou aí no seu computador e faz uma conta aqui, ó. Na Trust, carteira de criptomoedas, beleza? Você faz aqui, ó. Na Trust e lá vai ter o endereço da sua carteira. Você vai copiar e vai colar aqui, ó. Beleza? E é tranquilo. Clique em enviar e pronto, galera. Então, cara, é bem fácil e simples você fazer isso. E você já vai estar ganhando aí com o airdrop top aí do jogo, beleza? Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então, uma maneira aí. Então, se você tem tudo isso aí, vai lá, se cadastra pra você poder me ajudar. Ah, eu não tenho interesse nisso. Se cadastra também, cara. Pra você me ajudar, então, beleza? E com o tempo, você vai aí poder estar gostando. E se você, como eu disse, gostou desse tipo de conteúdo, tá? De ganhar dinheiro jogando jogos. Vai lá no canal Zook NFT Games, tá? O link na descrição do vídeo. Você vai ver muito mais jogos desse tipo aqui lá, beleza? Então, galera, valeu. Fica assim. Continue treinando. Até mais. E... Uê!